Se tem vida melhor que essa Só pode ser outro planeta E o escritório na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de uma queira é mais que um milhão Tem um pulsar no braço e Deus no coração E de semana tem forró e gato pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito o meu sertão Respeito o meu sertão Onde eu fui criado E ao virar e gato, rolando a brinda Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão Onde eu fui criado E ao virar e gato, rolando a brinda Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Se tem vida melhor que essa Só pode ser outro planeta Eu, meu escritório na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de uma queira é mais que um milhão Tem um pulsar no braço e Deus no coração E de semana tem forró e gato pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito o meu sertão Onde eu fui criado Minha vida melhor que essa, mas não presta não Eu, meu cavalo e a minha morena Olha a pegada do lorão Parceiro Adriano Mandor Valenteiro Maranhão Parceiro Marte Valério Volante é dois Aracema da mulher Tem que ver essa representação do povo Dorão Dom Roche de ver Assista de batijada Portal batijada É show, vai vai Respeito o meu sertão Onde eu fui criado Minha vida melhor que essa, mas não presta não Aqui no sertão Tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão Onde eu fui criado Minha vida melhor que essa, mas não presta não Aqui no sertão Tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Olha o piseiro Master Drive é o melhor que é drive do Brasil Fala meu poder Fala meu poder Fala meu que é o man